Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, onde eu vou voltar com GTA 5 online pra fazer uma corrida aqui diferenciada, se liga ó Tudo, realmente, quando eu falo que é diferenciada é porque é, entendeu? Não é da boca pra fora, presta essa corrida aqui O filho da puta botou uma porrada de tábua e a gente vai andar por cima dela, mas não é a tábua deitada que a gente faz como rampa não Ele botou a porra da tábua em pé, então a gente vai quicando, entendeu? É a corrida do quique Quem criou ali foi o Jim Barcelona, esse nome aqui já é familiar, já fez diversas outras corridas e a gente vai fazer Duas voltas, a primeira naquela suave, fantasma, tranquila e a segunda na porra louca Os moleque tão aqui, Cross, Dr. Ray e o Igor, fala aí galera Yeah, aí, totalmente crazy hein, vamos ver E aí gente E aí gente, você é o melhor mesmo que pode fazer, pau no cu É, eu não tô no grau hoje não Você é um viado, vai, vambora E aí gente, não fode Caralho, que coisa ridícula Eu fui com a, todo mundo foi de Sanchez, é isso mesmo? Yeah Só que eu fui com a diferenciada Não perguntei, não perguntei Você perguntou sim, cara, se todo mundo foi de Sanchez Não, perguntei se todo mundo foi de Sanchez, só isso A resposta era sim e acabou Caralho Eita, 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 que caralho, que que é isso, cara? Bagulho doido Que porra é essa, rapá? Like Tá quicando aí, que bagulho Que bagulho Eu tô conseguindo, foda-se Vambora Lembra que você não dá as voltas Isso aqui é o, caralho, é o Kiko, eu não quero ganhar essa aqui É, like Caralho, eu fiquei batendo esses piruzinho aqui, me fudi, puta que pariu Porra Caralho, tem que passar no meio? É, velho, igual bandido Que loucura Caralho, tem que ficar, tem que ficar zigue-zague Ah, me ajuda aí, irmão Like Ah, caí, puta que me pariu, eu tava mandando bem pra caralho Tava porra nenhuma Tava sim, tava em carro, fiado Mentira, não tem prova, não tem prova, é mentira É sim, puta, eu tô gravando Ah, tá beleza Eu só acredito quando eu assisti o vídeo Caralho, quem que é o primeiro aqui? Que loucura Sei lá, você tá no fluxo Você, Claudio? Na dúvida, grita Claudio André, arruma x, né? Ah, não erra, né, puta puta Não erra uma Claro que não, né? Oh, louco Eu sinceramente acho que dá pra... Ah, não, dislike Acho que dá pra dormir sem essa Ah, tá tremendo tudo, tá tremendo tudo, meu Deus Tá tremendo, bicho Ai, caralho Caralho, errei no final Agora vai Foi É a segunda volta, hein Bandido style Eita, cara, quase... Muito bem feita essa corrida aqui, hein Muito bem feita Ai, Claudio, eu ouvi, ai, Claudio É, tá vendo? Tá achando que eu não vi Ah, eu fiz a mesma coisa Caralho, filho da puta Vocês não valem nada, hein De cara na parada Puta que pariu De cara na plaquite Caralho, eu bati todas as... Puta merda, meu Eu só bati em duas, graças Me ajuda aí Eu não bati em nenhuma vez nessa merda aqui Correu só aqui o nariz nessa porra Ah, agora a porra do Claudio Ah, me ajuda aí É, vou ter que ganhar, né Fazer o quê? Ah, que peninha Tem que tomar no seu cu Você não quer não, né Só mais tarde, mais tarde Fala pra ele, Claudio É, mais tarde eu vou tirar as caras Eu ganhei a corrida, tá? Não importa Mais tarde eu vou tirar as caras Que moleque da puta, né, cara É, muito viado esse Claudio Olha aí, eu terminei em quarto aí De 23 tá bom também É, porra, você termina... Eita, você termina em sétimo set Aí termina em sétimo set de 23 Pra mim é o In My Life, né In My Life, deixa eu ver o Wii U de Playstation aqui Aproveita que eu acredito, né É muito... Cara, vai dizer que essa corrida não é diferenciada Diferenciada, né Diferenciadíssima Eu gostei pra caramba Gostei também, like Agora essa segunda GTA vai ser bonitão aqui, mano Vai ser no escuro Vai ser pegando fogo Vai ser com poliça O diabo ruim Capê soltou do laser Isso, capê soltou do laser É que lembra aquelas comunidades no Orkut Que era tudo with laser Lohan, VK, Nandre, Stephanie, Smith Bueno, de rá, rá, rá De raio laser, das balas de esquis Laser, né É o capê... Não, mas o melhor Só o melhor dessas comunidades with laser que tinha Não, não, não Essa era boa também Mas pra mim era Oliver do teste de fidelidade e with laser Ah, é esse Esse era o melhor de todos, mano Eu nunca me esqueço até da foto da parada lá Que era o Oliver com laser do super-homem e tal É, não, eu gostava do Lindomar, sub-zero brasileiro with laser Esse é muito mítico também, puta merda, sub-zero brasileiro, filha da puta, né Ah, esse diabo, não aguento mais ver essa porra desse hero aí, cara Desse carai Essa merda desse avatar, cara Capeta ruim Mas ele vai ser mais Dr. Ray É igual, porra, o Arma X botou aquela máscara, a gente não vê mais o Naldo Tá, tá a ver isso Não, mas troca essa roupa aí de PM, pelo menos, porra É, bota o jaleco, cara, pra cirurgia É, boa ideia, mano, mas não tenho, acho Galera, vambora Agora tá a noite, tá GTA, tá chovendo, tá cheio de bomba ali, ó E tá no fluxo E tá no fluxo de primeira pessoa também Ai, dislike Vamos lá Caralho, primeira pessoa, vai tomar no seu Google, ó Eita, 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 buguei, buguei Eita, eita, eu buguei que é beleza do Cross Eita, eita, é doente Foi, eita, eita, eu tô íntimo Caralho, caralho Ah, dok, que puta que pariu Mas eu gosto aqui Melhor tá, caralho, eu, eu vim pra baixo Moleco, eu vim pra baixo do container, eu não entendi o que tá acontecendo aqui, que loucura Caralho, que loucura, eu fiquei, eu fiquei preso Ah, já tem vagabundo saindo na módia Caralho, não é possível o dinheiro, não, 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 não Nossa, eu estou sendo atropelante aqui, viado tá sendo atropelado deslike eita cuzão já desceram da moto, já começaram com a bomba como é que eu vou emprassar essas plataformas aqui em primeiro passo tá foda hein, vou te falar que o negócio tá esquisito hein, tira as caça toma fudir com a galera vamo lá, vamo lá ah, vai tomar no cu vai matar a mãe, seu filho da puta vai dar cu do capeta eita eaute cara no bagulho caralho, eu bati no piruzinho e me fudi corre ali pro checkpoint filha da puta corre pro checkpoint e tira as caça vambora 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 eita caralho dá respawn nessa merda tá bom, vamo matar ah, puta que pariu filho da puta só que esse misto no cu da tua mãe é aquela arregaçada hahaha eu tava em primeiro agora e consegui tira as caça filha da puta opa ou iau marinho marinho caralho passar esse zigue-zague aqui é do cão primeira pessoa é uma merda hein, vou te falar que é deslike ou iau meia meia pula da puta desceu da moto pra ficar fudendo o cu dos outro que viagem cu dos outro mulher cu dos outro cu dos outro cu dos outro caralho hora do zigue-zague aqui que loucura que loucura vem que loucura que loucura vem que loucura que loucura vai que loucura que loucura vai voa 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 caramba ai caralho cara deslike esse tombo aqui caralho eu achei mais fácil passar em primeira pessoa aqui nessas tabuas aqui do que eu não achei eu não achei eu achei é difícil a questão de 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 bagulho da ruim caralho caralho moleque toda vez eu to batendo essa merda eu to capotando aqui no filha da puta eu to muito contente com o meu rendimento foda-se foda-se eu to nem ai eu ganhei foda-se 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 caralho me atropelaram que nem se eu ir primeiro eu sei mais de novo hein caralho na verdade então eu ganhei as duas corridas é é parabéns você merece duzentos mil ai é hahaha meteu essa mesmo vamo lá vamo lá diabo ruim o guagão me matou tanto que eu perdi a conta já eita me fuzilaram valeu tomate cru amiguinho ai minha cara caralho estoura essa porra que é mais rápido que eu levantar meu pau que te levante? de lado de lado eita 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 te like mama quila filha da puta cara cão miudo desce da porra da moto pra ficar de putaria mama o que? mama quila que loucura ai a policia aqui porra começou e ao caralho atropelou a policia ah fudeu fudeu agora a policia quer meu sangue agora fudeu calma ai ah 16 segundos me ajuda ai me ajuda mas eu acho que vai dar hein ai caralho tropecei e caí mané dislike ai eu consegui oh yeah o mario sumerner tava ali atirando os outros ah dislike 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 não essa porra ai foda-se entendeu ta tomando com todo mundo essa porra terminou o vovô transudo ai na posição ai ai dislike que loucura bom galera esse foi aqui nem sei que corrida que foi essa aqui foi a do kika no calcanhar ai quer nem saber nesse carai quer saber nesse carai galera muito obrigado por assistir se vocês gostaram cara chega eu to cansado de ver esse cara ai mano pelo amor de deus chega acaba com essa porra lá vamos ver se não foi tchau tchau